O que você acha da frase O amor é cego, Thiagão? E ela tem até a ver, eu acho, com De certa forma Com o amor incondicional Se a gente parar pra pensar, né? Porque o amor é cego é aquele bagulho Que te cega e tá incondicional Acima de qualquer parada Qual a sua opinião sobre isso? Nossa, do sendo bem sincero, mano Eu acho que só tem dois tipos de amor incondicional Na moral, assim, cara Que é o amor da sua mãe e do seu pai por você E o seu amor pelo seu filho, mano Eu acho que, tirando esses dois Todos os outros tipos de amor Estão condicionados a algum tipo de coisa, tá? Então, assim, amor de mãe Amor de pai e mãe pra filho E de você pro seu filho, cara Isso é incondicional, não importa Você acha que supera mesmo tudo? Eu acho que sim, mano Eu acho que sim, tanto é porque Obviamente pode ser que tenha algumas exceções E tal, mas assim Estamos falando, assim, obviamente De famílias com base e tudo mais Não tô falando, tipo, daquela mulher Que teve o filho e colocou na lata de lixo, tá ligado? Certo Isso aí não é incondicional de forma nenhuma, né? Mas eu acho que todo tipo de amor Tá sujeito a algum tipo de condição, cara Infelizmente falando Então, assim, essa ideia, tipo assim Ah, o amor é incondicional Cara Tá ligado a alguma condição Vai tá ligado a alguma condição financeira Uma provisão emocional A emoção que aquela pessoa causa em você A parceria E aí você começa a perceber, na verdade Que o pessoal, assim, ah, o amor acabou Você ouve essa frase, né? Ah, eu terminei porque o amor acabou Esfriou Isso, o amor esfriou Mas o que aconteceu, na verdade É que, cara Tinham condições que hoje não existem mais, entendeu? Então, assim, antes tinham condições que mantinham O pilar de pé Que hoje não tem Então, assim, o que o pessoal fala? O amor acabou Mas, na verdade, as condições acabaram, entendeu? Então, pode ser financeira Pode ser emocional Pode ser o tesão As condições acabaram O amor acabou, entendeu? Então, é duro falar, mano Mas eu, particularmente, não acredito No amor incondicional Tipo, entre homem e mulher Entre os relacionamentos Exatamente Pode ser até uma condição sexual Sim, sim Tipo, aquela pessoa me proporcionar um bom sexo A partir do momento que aquele nome me proporciona mais Exatamente E aí você percebe que Pô, dependia daquilo pro relacionamento render E eu já passei por isso, cara É Confesso que já passei por isso Mas você ficou pau mole ou ela ficou xóla mole? Xóla seca Mas eu falo assim Até no quesito, tipo assim De você confundir realmente o sentimento, tá ligado? De você ter realmente A questão sexual muito forte E você achar que Falar, porra, mano Eu acho que eu amo essa pessoa E aí você tá pensando só com a cabeça de baixo, cara Porque o sexo é muito bem feito, entendeu? É, eu já tive isso também É, foda, mano Por isso de você ser o cara Que achava que amava Por estar preso ao sexo Eu também É, isso aí, mano Por isso que eu... Isso é uma parada que eu não falei em nenhum lugar Pra você ter uma ideia Entendeu? Também passei por isso Então... E detalhe Já era Redpill, cara Pra você ter uma ideia Por isso que eu falo pros caras O meu livro chama Pílulas de Realidade Que é pro cara ler todo dia O conteúdo do meu Insta É pro cara tomar uma pílula todo dia Por quê? Porque, mano A gente vai deslizando E não percebe, cara Entendeu? E eu não vou falar pra você Ah, é maldade da mulher Tem coisa que não é, cara Você simplesmente começa, tipo A esquecer de coisas que você... Você lembra coisa do seu colegial? Eu não lembro porra nenhuma, mano Porque você não pratica Você não lê mais Você não busca mais conhecimento Entendeu? Então, assim Tem que tomar cuidado, cara Eu não lembro nada do torcido colegial Você tem que estar alerta, velho Eu também não Mas eu não fiz Você não fez? Repetiu? Não, eu parei Eu não conselho ninguém O que eu ia falar, Thiago É assim O papo tá muito louco Eu ia te falar já Thiago, eu sei que você tá louco O Thiago tá batendo o pé aqui, galera Que ele falou Du, quando eu comecei a bater o pé aqui Eu quero ir embora, viu? Não, eu não quero ir embora, não, mano Não, não Esse papo tá louco Você termina na hora que quiser, mano O que aconteceu comigo, Thiago Com relação a isso Foi essa pessoa Que me fez De certa forma Quando eu passei por isso Desse lance de Eu tava preso Sexualmente falando Foi um sexo É incrível Que eu tinha Ou Porra, era do caralho Aquele me prendendo na relação E aí eu percebi Eu criei uma dependência Daquele sentimento Daquela sensação E aí depois desse Porra, era estranho Porque eu achava que Era amor, um exemplo Aí a gente fala Caralho, mas é amor E de repente Eu mesmo Até ali Eu mesmo sem ajuda de ninguém Sem conselho de ninguém Falei, mano Comecei a tentar pensar nos pontos Que eram bons Eu falei, caralho, mano Acho que era o sexo O sexo tá fazendo Ficar refém Refém E aí de repente Você lê um livro Onde o livro fala De desenvolvimento pessoal De empreendedorismo De, sei lá Um livro De ser mais esperto Que o diabo Onde você lê um livro Desse Que o livro te fala Sei lá O que mais prende Um dos fatores Que mais prendem Um homem Que mais cega Um homem que tá tão ligado Quanto a droga E não sei o que É o sexo Caralho, mano E que apenas 2% Da população Está Fora dessa matrix Vamos dizer assim Desse cenário E você fala Caralho, mano E o bagulho Te abre a mente E você fala Pô, era isso Olha eu Indo total na manada Tá ligado Tipo Eu vou ser muito franco Com você, viu, Du Eu acho que ainda Você é um dos poucos caras Que eu conheço Que eu falo assim, né Que me abriu Uma fita dessa Porque às vezes O cara foi desperto Nesse sentido E talvez não me contou Entendeu Mas se você falou 2% Eu facilmente Fecho nesse número, cara Porque é uma coisa, cara Que Que pra gente Que homem pega muito fácil, cara Essa questão, tipo, do sexo Entendeu Então Você se despertar Falar assim, cara Deixa eu jogar na balança aqui Peraí Eu tenho o sexo Que é foda pra caralho Mas a mina que tá comigo Tem 9 bucha, cara E aí, cara O sexo é tão bom Tão bom Que, mano Cobre as 9, mano Cobre as 9 Os 9 B.O. Exatamente, cara Então, era esse cara Eu também Sabe qual que é a merda, Thiagão? A merda é que assim Eu percebia Que chama, né A red flag Eu percebia Todos os sinais Eu percebia Eu sabia Eu sabia Que eu tava sendo feito de otária Eu sabia Mas eu falava assim Mas eu não posso perder aquele sexo de sábado, mano Com ela Porque eu tinha outra mulher pra transar no sábado Se eu quisesse Mas era com ela Só que era com ela Exatamente Tá ligado? É aquele bagulho Então, tipo Você fala Caralho, mano Até que ponto o sexo pode cegar uma pessoa, mano? Tá ligado? Foi a partir daí Que quando Aí eu entendi essa parada Eu conheci Do nofap De você não se masturbar Eu falei Mano, acho que eu começo daqui A tentar me desprender Dessa parada sexual Porque eu nunca tinha tido isso, velho Com outra mulher Assim, de cegar Tá ligado? Eu falava Não, porque eu sempre tive acesso ao sexo De boa Sim Mas pra mim nunca foi problema Então eu pensava assim Caralho, mano Por que que Tá acontecendo? E eu fui ver Caralho, mano Caí no bagulho mesmo Que falam que te cega Cega mesmo, mano Porque eu tinha outras opções, mano Eu tinha outras opções Mas ali era o bagulho Ali, tá ligado? Eu falei Cara, como que isso É mais relevante Do que nove pontos Bostos dela Exatamente, mano Cara, eu vou te contar uma fita assim É É um brother meu Tipo assim Brother Quando eu sempre falo brother Tipo, são os caras da página Que me abrem Algumas coisas E obviamente sempre Priorizo Tipo, privacidade dos caras Eu adapto algumas coisas Às histórias que eu conto É, porque Mano Eu levo isso mega sério Mas eu gosto tipo de contar Pra galera entender que tipo Você não tá sozinho E o que você passou E eu passei Não acontece só com a gente Entendeu? Porque senão os caras assim Ah, isso aí é exceção Não é, parceiro Não é exceção, velho Um cara, mano Super bem destacado Novo Tá? Então eu vou dar uma faixa etária Aqui Entre 25 e 28 anos 13 pau por mês Tá? Cara, não é todo mundo ganha 13 pau por mês Com 20 e poucos anos Tá? O cara num shape monstro Dono do negócio dele Tá? Várias opções sexuais Várias opções sexuais E mano O cara O cara Moído Moído Emocionalmente Por conta De uma mulher Específica Cara Uma mulher específica Uma mulher um pouco mais velha Mas também com VSM legal Tipo um corpo Tipo Que eu diria assim Uma mulher mais velha Mas que Que tem um corpo Tipo Que uma menina talvez de 20 Normal não teria Tá ligado? Mas que tinha um sexo avassalador E o cara Cara Ele não conseguia ver Tipo O sexo dela Tava acima do valor dele Como homem Mano Olha que bizarro Um cara de 3 Que faz 13 pilas por mês Um cara com negócio próprio Com shape monstro Um cara inteligente Um cara com N opções sexuais E o sexo da mulher De uma específica Fazia Bagunçou o emocional do cara Mano Bagunçou pra caralho Só que o pior Que eu acho que fode um pouco mais a história É que por exemplo Eu não sei a sua história Mas a minha Eu ainda tinha acesso a esse sexo foda Que eu queria E isso tipo Fluia de uma forma boa Com outra pessoa Você tá falando com aquela mulher Com essa mulher Então eu acho que igual com você Só que essa mina em questão Ela se ligou que o cara Já tava amarrado no sexo E aí ela Ela segurou mais ainda Mano Deixou o cara mais louco ainda Entendi Porque ainda quando você tem Acesso ao sexo Tipo Aquele sexo foda pra caralho Ainda você dá aquela aliviada Fala porra mano Beleza Consegui tipo O sexo foda No caso do cara Era pior ainda mano Porque quando a mina percebeu isso Ela começou a jogar com ele Então tipo assim Vem em casa E tipo Não transou com o cara Entendeu O cara quase esturpou Mano Eu falei mano Você vai ter que Eu vou te dar um conselho cara Você vai Essa mina vai te fuder Você tem que sair fora Porque ela já mexe com você sexualmente Ela retirando o sexo Ela vai te bagunçar o dobro Meu irmão Falei Você tá com a sua vida feita Cara Você é um cara novo Você tá com uma parada Que os caras não tem hoje Na sua idade Entendeu Eu falei Então vou te dar um aviso Você vai ter que se afastar Dessa mulher cara E aí Sei lá Depois como desenrolou E tudo mais Acho que agora Ele tá de boa Mas olha que bagulho foda Cara Entendeu Então assim Uma mulher bagunçar um cara Com a vida feita O cara tava com a vida feita Com 25 Entre 25 e 28 anos Então foi boa Foi boa Essa questão Esse comentário Pra galera entender E outra E outra Essa que você falou é verdade As pessoas acham que talvez Um exemplo Tem os dois lados Que ela acha que Ou a gente tá falando Pra criar caso Ou ela acha que Só ela passa por aquele Mais ninguém Então por isso que eu acho Importante contar Pô Eu 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 aqui Eu não tenho necessidade Nenhuma de me abrir Pô Contar meu lado pessoal Eu tô aqui pra te ouvir Sim Tá ligado E eu De forma alguma Falando que o Thiagão Faz isso de forma alguma Pra vocês entenderem Eu ainda não tô aqui Pra vender nenhum produto Um exemplo Pra chegar no final E falar Não galera Mas eu te ensino Como sair do que eu falei E E de verdade Já senti isso De outras pessoas Mas Não é porque você tá aqui não Porque eu já senti outras pessoas Mas Desde o nosso Porra Do nosso primeiro IAE Se você engana Thiago Você engana muito bem Viado Você é muito zica Você tem que Parar de falar de Red Pio E ensinar o outro a enganar Você é foda O momento é curso de manipulação É mano Você é mil graus Você tem que ver Porque eu sinto que não É não É não